Raízes da redimension, riqueza do silêncio Desenvolvendo o desejo e criou Na fé do copiou no patagão Viveram com a linha da penita Pega as varelas ao amor e manda-se no amor O canto recuou Viveram com a linha da penita Pega as varelas ao amor O canto recuou Nas colonizações Trouxeram provas culturas No canto acionou Esse povo de prazo É o Brasil, sua missão 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 Obrigado.